Professores da Universidade de Brasília desenvolveram um novo método de tratamento contra três tipos de câncer, de mama, pele e boca. Eles usam a técnica da nanobiotecnologia que lida com partículas invisíveis a olho nu. O que é a terapia fotodinâmica? Basicamente você tem um fármaco, o qual você injeta isso onde você quiser, por exemplo, num tumor, mas pode ser para tratamento de cárie, pode ser para tratamento de lesões por fungo, etc. No nosso caso a gente trabalha basicamente com células tumorais, injeta no tumor e aplica uma luz de determinado comprimento de onda específico para aquele fármaco. Esse fármaco nós chamamos de fotossensibilizador e quando você aplica essa luz na presença de oxigênio, ele gera radical livre e os radicais livres matam as células tumorais de nosso interesse. O que mais anima os pesquisadores é que o tratamento com terapia fotodinâmica não precisa de uma grande estrutura para ser usado. Além de reduzir os efeitos colaterais, poderá beneficiar pacientes que já esperam por tratamento. O fotossensibilizador que nós estamos trabalhando hoje é um fotossensibilizador de segunda geração e nós associamos esse fotossensibilizador de segunda geração com nanomateriais, nanostruturas. Por que isso? Porque esses nanomateriais protegem o fotossensibilizador de uma degradação mais rápida. E aí nós chamamos essa associação nanomaterial com fotossensibilizador de terceira geração. Já foram feitos os testes em animais. Agora o método vai começar a ser testado em pacientes do Hospital Universitário de Brasília e do Hospital Regional da Asa Norte.